Olá Juninho, parabéns, felicidades. Eu sou o Juninho e esse é o canal Flanete. Salve, salve galera, saudações do Brunegra, sejam todos muito bem-vindos aqui no teu canal do Mengão no YouTube, o canal Flanete, notícias diárias e atualizadas sobre tudo o que acontece no Mengão. Por isso é importantíssimo que você se inscreva, acione o sino das notificações para ficar ligado em tudo o que está acontecendo. Tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se. Aperta esse botão, não te custa nada, é um segundo e você ainda vai ficar ligadaço em tudo o que rola no maior e melhor do mundo, o Flamengo. Galera, quem não é inscrito no canal, dê essa moral, se inscreva. Eu sei que você não é inscrito, aperta o botãozinho aqui, rapidinho, um segundo, não te custa nada, não paga nada. E você ficar ligado aqui em tudo o que rola. Quem já é inscrito, deixa lá e comentar. Vamos seguir na resenha, vamos falar de Flamengo. Lembrando que amanhã dia 10, vou passar lá na loja gotas de chocolate. O Douglas já separou chocolate, tem geléia de goiaba, tem de abacaxi, morango, chocolate ao leite, amendoim. Tem várias novidades, promoções. Vou dar uma passada lá de manhã. Convido a você que deu uma passada também na loja, Shop da Rodoviária, loja 114 no centro de Barra Mansa. Você não vai se arrepender. Galera, vamos começar aqui dando os parabéns para a molecada da Copinha, sub-17, barra 18 que está atuando lá. Já meteram mais 4x0 ontem no Floresta. Gol de Verton e companhia. O Flamengo emitiu uma nota oficial com relação a alguns jogadores que estavam disputando a Copinha, dizendo o seguinte. Abre aspas para o Flamengo. Dando continuidade ao planejamento definido durante o período de preparação para a disputa da Copa São Paulo, os atletas Wesley, Marcos Paulo, Clayton, Rian Luca, André, Matheus França e Verton retornam neste domingo, dia 9, ao Rio de Janeiro e juntam-se ao elenco que se prepara para a disputa do Campeonato Carioca, ficando à disposição do futebol profissional. O lateral direito Samuel, o zagueiro Darlan e os atacantes Cassiano e Camilo Duran juntam-se ao elenco sub-20 e ficam à disposição para a sequência da Copinha. Então, galera, alguns voltam para o elenco principal, outros se juntam ao sub-20 para dar continuidade aí nos trabalhos e os que vão se juntar ao elenco principal estão visando o Campeonato Carioca. Amanhã o elenco principal se reapresenta, os demais jogadores, né? Do elenco principal tivemos aí a Gabigol que antecipou as férias, mas amanhã volta a galera. Volta, Felipe Luiz, Arrascaeta, enfim. O Flamengo já vai preparar um aparato lá especial para teste daquela doença maldita. Vai fazer um teste triplo. Já vai começar com PCR, o teste rápido e depois sorologia. E quando concluir esse teste triplo, eles vão avaliar alguns jogadores que porventura foram contaminados, como que estão ali as funções cardíacas de cada um deles, para ver se não teve sequela, se teve porventura, qual é ali a sequela que teve, o grau. Enfim, o Flamengo está muito em cima monitorando essa parte. Os 14 que já se representaram fizeram os testes e estão todos tranquilos. Todos os testes aí deram negativo, está tudo de boa. Agora falta o resto do elenco. Tomara que ninguém esteja com essa doença, espero eu. Amanhã às 13 horas está prevista para, na Flá TV, ser a apresentação oficial do Paulo Sousa, ali uma coletiva, provavelmente o Marcos Braz, assim como foi com os jogadores, foi com o Renato Gaúcho, enfim. E a do Paulo Sousa está prevista para amanhã às 13 horas. Dia de muito trabalho, dia que vai acontecer muita coisa. Então quem puder ficar ligado ali na Flá TV às 13 horas vai valer a pena. O Mauricinho vai dar sequência no Carioca junto com a molecada, que vai iniciar os trabalhos e o Paulo Sousa vai ficar com o elenco principal. A princípio vai ficar a parte mesmo, em separado. O Paulo Sousa com o elenco principal, o Mauricinho com a galera que vai iniciar o Carioca. Pode ser que ali uma hora ou outra misture um ou outro para dar uma ajuda, um suporte, mas a princípio será isso aí e o Paulo Sousa deve assumir a partir do Fla-Flu. Está previsto para o início de fevereiro e deve ficar já à beira do campo comandando o Flamengo. O Rodrigo Caio hoje veio às suas redes sociais dizer que está tudo bem, que ele está em recuperação, agradecer ao Departamento Médico do Flamengo, ao hospital que ele está internado e que não é para considerar coisas que certas pessoas falam, porque existem pessoas más. mas ele se relacionou com relação a algumas pessoas que estão dizendo que esse problema no joelho dele pode encerrar a carreira dele, aposentar, enfim. Não tem nada disso, segundo ele está tudo bem, ele está se representando e tão logo ele já possa estar aí nos gramados fazendo o que ele ama. Foram as palavras dele, tranquilizando a nação, agradecendo o pessoal que está torcendo pela pronta recuperação dele. O Vene trouxe no canal dele uma entrevista que ele fez rápida com o Thiago Maia no aeroporto. O Thiago Maia confirmando que ele já assinou a rescisão lá com o Lille e que amanhã ou terça no máximo ele já vai assinar de vez com o Flamengo. É o sonho dele, ele é um jogador que já gritou aos quatro anos que é Flamengo, a família dele toda é, então ele está feliz da vida. Confirmou ali também uma conversa que ele teve com o Paulo Souza e que essa conversa foi determinante aí para que ele ficasse no Flamengo. E ele está muito feliz, muito otimista. Diz que ano passado deixou a desejar, mas esquecendo ele vem com tudo. Está motivado, ainda mais depois dessa videoconferência que ele teve com o Paulo Souza. E o técnico dizendo que vai contar com ele no elenco. Deu essa motivação aí, ele ficou muito feliz e promete vir com tudo para 2022. Promete dar alegria à nação. Essas foram as palavras do Thiago Maia. Eu também acho, galera, que na função dele ali e no que se propõe o Paulo Souza, ele será realmente muito bem aproveitado. Ele que tem uma marcação forte, o Paulo Souza que deve atuar ali pressionando no campo do adversário direto. Se atuar com três zagueiros, vai botar a ala para subir. Enfim, vai precisar ali de uma marcação mais forte na roubada de bola ainda no campo do adversário. E o Thiago Maia, na minha opinião, é um jogador que faz essa função muito bem feito. Então, ele vai precisar desse jogador. O Felipe Luiz pode ali jogar também fazendo uma função de um terceiro zagueiro ali quando subirem a galera toda. Felipe Luiz que faz essa função bem também. Qualidade na saída de bola. Enfim, acho que o Flamengo tem tudo para vencer agora. todos os jogos que disputar em 2022. Tem uns cinco campeonatos aí. Campeonato Carioca, Brasileiro, Supercopa, Libertadores e Copa do Brasil. O Flamengo vem com tudo para todos eles. Deve iniciar agora as contratações. Já que o Paulo Souza chegou. Amanhã já começa a avaliar o elenco. Não dá para ser, de repente, amanhã fazer tudo. Já ir para o gramado, jogar. Amanhã deve ser só parte médica mesmo. Teste para essa doença. Outros exames. Alguma coisinha ou outra. Mas, para campo, provavelmente vai ficar para terça-feira em diante. Acredito eu. Mas aí ele vai poder avaliar com clareza. Cada jogador de maneira individual. A comissão técnica dele também vai fazer essas avaliações pessoalmente. Que até então ficou tudo em videoconferência e relatório. Agora ele vai ter condições de avaliar tudo pessoalmente. De maneira individual e coletiva. E com a ajuda dos profissionais da comissão técnica dele. Dos seis que já estão aqui confirmados, trabalhando. Então, tem tudo para essa semana inicial ser bem produtivo. E assim que ele já puder contar com o elenco principal jogando e atuando. Galera, eu acho que o primeiro jogo desse elenco principal aí. Sob o cuidado de Paulo Souza, já à beira do gramado. Depois de mais ou menos um mês de treino. Eu acho que tem tudo para a gente ver um Flamengo diferente. Uma vitória expressiva. E aí, para lá, é só amasso. Não vai ter massagem. O Flamengo vai partir com tudo. Eu tenho certeza disso. Galera, vou ficando por aqui. O de hoje foi isso. Amanhã atualizo vocês em tudo. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam. Quer tornar um parceiro aqui? O Pix é canalplanete.com. Está aqui na descrição do vídeo. Deixe o like, comentário. Espalha esse vídeo. Compartilhe. Que tudo isso fortalece. Beleza? A ele aí. Vem essa padrinha. Galera, fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.